Quem não viu o seu amor, duvidar e fugir Quem não viu todo esse amor, não ter mais fim Quem não reinventou a razão de sorrir Nem sentiu que a vida é mesmo assim Quem não soube entender coração sem bater Só você Quem não quis aprender a ficar sem sofrer Só você Quem já não errou um dia Quem já não pediu perdão Quem já não sofreu Quem já não cansou Quem já não desceu Quem carrega o seu mundo na palma da mão Só você Quem confunde fraqueza com ingratidão Só você Quem já não errou um dia Quem já não pediu perdão Quem já não cedeu Quem já não cansou Quem já não desceu Quem já não desceu Quem já não desceu Quem já não desceu Só você Quem já não desceu 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 Obrigado.